Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos levar para o dia inteiro na minha dieta, numa dieta vegan para perder gordura. Estou a acabar o meu cut, nunca estive com calorias tão baixas, por isso será bem interessante ver como é que eu consigo bater a proteína e manter as calorias lá em baixo. Ok, então eu tenho estado a fazer 3 refeições por dia. Quando eu estou em cut, numa fase mais avançada do cut, eu gosto de cortar refeições. Para mim é muito mais fácil porque quando como as refeições consigo comer uma quantidade maior e sentir-me mais cheio. E se tivesse que comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, ia-me sentir muito mais vazio e ia estar sempre a pensar em comida e eu não gosto nada disso. No cut, prefiro reduzir as refeições. E não, não tem que se preocupar com aquela ideia de que comer mais refeições acelera o metabolismo porque não há qualquer ciência que indique isso. No entanto, há boa ciência a indicar que devemos, numa fase de perda de peso, principalmente, comer mais de manhã. Por causa do nosso ritmo circadiano, nós conseguimos acelerar mais o metabolismo, queimar mais calorias ao comer mais de manhã e menos à noite. No entanto, mesmo sabendo isto, nas últimas semanas eu tenho saltado o pequeno almoço. Por lá está, eu tinha que cortar uma das refeições, não ia ser o almoço, não ia ser o jantar e também não quero que seja o pré-treino, a meia da tarde. Para mim, a mais fácil é mesmo o pequeno almoço por uma questão de prática, uma questão de conveniência. Neste caso não é tanto a ciência, mas se tivermos em conta a conveniência também entra aí a ideia científica porque eu consigo fazer assim e de outro modo, se calhar, não conseguiria. Ok, para o almoço eu vou fazer uma das minhas refeições preferidas neste momento, que é tofu com gengibre, laranja e molho barbecue. Vou fazer isto com massa integral e vegetais ao lado. Ok, vão começar por cortar o tofu e a laranja aos cubos, depois vão pôr numa wok e vão temperar com gengibre em pó, também podem usar fresco, pimenta preta e eu ensinei ainda molho de soja e vão cozer até ficar meio crocante. E para acompanhar isto tudo, eu vou cozer aqui os brócolos congelados e vou raspar uma cenoura aqui em cima, vai ficar tudo cozido, misturado. Ok, geralmente eu cozinharia isto na wok, mas este menta wok está com o tofu, por isso vai mesmo assim. E a forma como eu faço é muito simples, pus o mínimo de água possível no fundo e isto vai agora assim ao fogão para tentar cozer basicamente no vapor. E eu cozo no vapor porque mantém mais nutrientes do que depois cozinharem água e deitar a água mais fora e fica muito, muito mais saboroso. Se nunca experimentaram, experimentem, fui eu que trouxesse a ideia aqui para casa e agora já ninguém cozinha de outra forma. E depois também se podem estar a perguntar porque é que eu não como a cenoura crua, a parte como se fosse salada. E é porque a cenoura é um daqueles alimentos cuja absorção aumenta quando é cozinhada, ok? Cenoura ou tomate é outro, por exemplo, e basicamente ficam mais saudáveis. Este é o aspecto do tofu agora, como vocês podem ver já está a ficar mesmo crispy. Já tenho aqui a massa ao lado e reservei um pouco de tofu porque não vou comer o bloco inteiro. E agora este passo é meio opcional mas eu gosto de fazer, eu gosto de misturar a massa com o tofu para fazer uma wok verdadeira. Agora vou adicionar o molho barbecue, vou adicionar um pouco de molho de soja e vou adicionar sementes de sésamo. Então dá logo outro aspecto, outra crocância. Acabei de adicionar o molho barbecue mas a câmera não estava a gravar, também adicionei o molho de soja, mas pronto. Vou adicionar agora as sementes. Ok, acabei de adicionar 10 gramas de sementes de sésamo. Enquanto acaba de cozinhar está a hora de lavar a louça toda, que seja, ou uma parte ou menos. Os broccles estão prontos e aqui está o resultado do final. Adicionei mais um bocadinho de sementes de sésamo por cima para ficar mais bonito e olhem só para isto. Uma das minhas refeições preferidas neste momento. Para a melhor parte, vamos lá provar isto. Agri-doce, saudável, super bom, alto em proteína e estou em canto. Não podia pedir melhor. Ok pessoal, passei as últimas duas horas a editar. Fiz agora uma chávena de café. Já pus aqui 35 gramas de proteína Salta de Maca Caramel da Vivo. E 3 gramas de creatina para tomar depois do treino. E agora está na hora de me preparar, que hoje é dia de perna. Ok, de volta do ginásio e para variável vou fazer papas de aveia. Com 40 gramas de aveia e 20 gramas de linhaça. E vou adicionar leite de soja. Ok, adicionei então um bocadinho de canela em cima. Vou acompanhar com estes 4 kiwis pequenos, porque temos imenso kiwis. Na verdade estes são kiwis selvagens. São de uma casa abandonada, no meio do monte, no meio do nada. Que todos os anos dá uma quantidade gigantesca de kiwis. O acesso não é fácil. Mas mesmo assim não tem qualquer tratamento e dá muito kiwis. E nós vamos lá buscar, este ano fomos lá buscar uns 30 quilos, provavelmente. E já estão a acabar, mas como vocês podem ver já estão a ficar todos maus. Pronto. Ok pessoal, é agora a hora do jantar. E vou começar com algo muito tradicional, que é uma bela sopa. Quando eu estou com calorias muito altas, eu não costumo comer muita sopa, porque me enche demasiado e depois não consigo comer coisas mais calóricas. Mas em cut, a sopa é o ideal. A base desta sopa é de abóbora, cebola e um pouco de batata. Depois tem couve e feijão. Para mim sopa tem sempre que ter feijão. E a melhor parte é que todos os ingredientes são do nosso quintal, até o feijão. Ok, para o prato principal temos então aqui ceitã mexido. O ceitã é super alto em proteína, baixa em calorias e baixa em hidratos de carbono. Não tem hidratos de carbono. Depois temos aqui grão de bico, salsa, pimento picados. E agora vou misturar tudo com um bocadinho de molho de tomate. Isto aqui é uma polpa caseira que leva cebola e alho. Vou pôr também molho barbecue e um bocadinho mais de alho e pimenta preta. Ok, aqui está o resultado final. Adicionei os restos dos vegetais do almoço. E isto está espetacular. Se eu não estivesse inquieto eu iria adicionar aqui arroz, ou iria fazer isto num burrito, ou ainda adicionar tortilhas e fazia aqui algo tão incrível mexicano. Pessoal, vocês não têm noção do quão bom aquilo estava. Para a próxima vou adicionar um bocadinho de cebola picada, mas o resto estava espetacular. Mal posso esperar por acabar o canto e experimentar aquilo com umas tortilhas. Acho que vai ficar, tipo, das minhas comidas preferidas mesmo. Nunca tinha feito, já havia muito pessoal a fazer este estilo de prato, que é mexicano, mas estava ótimo. Não filmei eu a experimentar porque já tinha pessoas na cozinha e à noite é mais complicado porque tenho mais gente na cozinha e pronto. Ok, está na hora de ver o valor nutricional da minha dieta ao final do dia. Como sempre uso a aplicação Cronometer para controlar tudo. Podem criar conta pelo link aí em baixo se não apanhar o canal. É totalmente grátis. Consegui 1.913 calorias, passei as 1.913, destruí o cato hoje. Estou a brincar, obviamente. 144 gramas de proteína, 200 gramas de hidratos de carbono, sem contar a fibra. Contando a fibra vai para os 265 gramas de hidratos de carbono e 48 gramas de gordura. Temos que tocar vitaminas estão todas no topo. As únicas mais baixas são a vitamina B12 e a vitamina D, mas eu suplemento as duas, por isso não estou preocupado. Nos minerais, como vocês podem ver, tudo bem acima do 100, 200, 300 e às vezes 400%. Conseguimos um grande rácio de ômega 3, ômega 6, ou seja, 15 gramas de ômega 6 para 6 de ômega 3. Nós queremos um rácio abaixo de 4, 1. 4 partes de ômega 6 para 1 de ômega 3. Eu tenho um de 2, 1, por isso está ótimo. E na proteína todos os aminoácidos estão mais do que atingidos. Agora sim, viu-se o gostado do vídeo. Se inscreve-se no canal se não estiver inscrito, se não comprar o livro Saúde e Fitness Fiquem. Digo que estão à espera, vão também para o link aí em baixo e eu vejo-vos no próximo.